Fala rapaziada do canal, hoje eu tô aqui ó, pra fazer um videozinho aqui pra vocês né, a respeito da conquilha né, como que eu faço pra mim, pra mim fundir os meus, meus slug né, eu fiz um fogãozinho aqui a alta ó, você vê que tá aqui ó, o chumbo já tá derretido né, chumbozinho, esse chumbo aqui eu comprei no Mercado Livre, é um chumbo com liga pura viu galera, aí você pode tá utilizando aí de roda de carro né, você limpa ele antes e depois você fabrica seu chumbinho né, chumbo de pescar também eu fiz, ficou muito bom também, a conquilha galera, é necessário que você dá uma, aqueça ela um pouquinho antes de introduzir o chumbo né, metal pesado né, primeira coisa que você tem que fazer é o item de segurança né, porque é uma luva né, seja uma luva de pano, o necessário mesmo, bom mesmo aqui, é se fosse uma luva de couro né, mas essa luva aqui ela já quebra o gaio, como é um metal, metal e o chumbo, onde é que ele bate, ele já endurece rapidamente, então a luva evita de a gente tá queimando, como é um líquido né, um metal em líquido, ele baixa e pode espirrar aqui e voar na mão da gente, é necessário uma luva sim viu galera, e essa faca aqui depois que ela tá aquecida, quando você bate aqui ó, ela pode fazer isso aqui, te queimar ó, queimar seu dedo, então é bom a luvazinha, pra evitar a gente se machucar né, e sempre galera, você passar um grafite né, eu uso esse grafite aqui ó, e em pó, ele não mela entendeu, e não tem perigo de aquecer, você dá uma lubrificadazinha entendeu, antes ó, vê se tá justinho né, regula bem seu parafuso né, pra ele não ficar muito apertado demais, e você aperta esse outro aqui de baixo entendeu, esse de baixo aqui, é pra travar esse parafuso, pra não deixar ele apertando sozinho, se você não apertar esse parafusinho de baixo aqui, esse pretinho o que que acontece, esse parafuso de cima ele acaba apertando sozinho, daqui a pouco a faca fica muito dura, entendeu, pode ser que aconteça isso, entendeu, e quando você for tirar essa faca pra passar do lado de lá, antes de tirar esse parafuso de cima aqui ó, você desrosqueia o pretinho de baixo, senão você vai danificar a rosca desse de cima aqui ó, entendeu, desrosqueia o de baixo aqui primeiro o pretinho, depois você tira o de cima, você tira a faca pra mudar pro lado de cá, entendeu, aí do outro jeito a mesma coisa, depois que você introduziu a faca aqui, você coloca o parafuso aqui, regula a faca e aperta o pretinho aqui do lado, entendeu, eu vou tá fabricando só os slug mais pesados, que é os que eu mais gostei, né, eu vou dar uma limpadinha aqui, tá ok, verifica se ela tá fechadinha, galera, entendeu, você deixa aquecer um pouquinho, né, deixa ela aquecer um pouquinho, a minha já tá pré-aquecida, entendeu, é bom rapaziada, você, você fazer isso aqui, esse processo, no local aberto, arejado, porque o chumbo é um metal pesado, entendeu, é um metal pesado, isso aí, é, com muito excesso de, você tá inalando isso aqui, isso aqui ele é um produto muito cancerígeno, então é necessário você usar a máscara, sabe, se ela for no lugar mais fechado daqui, aqui eu não vou usar, porque eu vou tá falando com vocês, fica ruim de eu falar pra essa máscara, ela tampa a boca, fica ruim, aqui é mais uma demonstração pra vocês aqui, né, mas o necessário é você usar a máscara, isso aqui é indispensável, e a luva, galera, né, e se possível usar uma blusa de manga comprida, né, se caso espirrar na pele e não machucar a gente, né, vou fazer aqui um blusa aqui pra me ver, se a conquista tá boa, eu fiz um fogareirozinho aqui, galera, os que não fica bom, a gente, que você vê que não ficou bom, você pega ele e joga lá de novo, já era, entendeu, a liga de chumbo que sobra, essa liga de chumbo que sobra aqui, ó, você separa ela no local, ou você joga lá, ó, porque como aquele lá já tá quente, rapidamente ele vai derreter também, esses primeiros aqui, galera, eu procuro nem, nem usar, que é pra, reaquecer a forma por dentro, né, sempre dá uma olhadinha, se tá fechadinha, tá tudo correto, ó, tô fazendo só os três primeiros, entendeu, então só enche as três cavidades aqui, que é o chumbo que eu quero, o chumbo mais pesado, ó, fica bem fechadinho, entendeu, fechou de novo, depois que vocês pegam as manhas, é rápido o processo, e faz bastante chumbo em pouco, pouco tempo, ó, entendeu, aqui galera, você pode usar o fogãozinho que você quiser, tem o fogãozinho a gás, né, você compra ele de duas bocas, de uma boca, com o bujãozinho, você vai acampar na beira do rio, esse fogãozinho aqui galera, eu fiz com duas latas de leite ninho, entendeu, lá em casa tem de sobra, né, você vê que, ó, eu dobrei a boca dele aqui, eu fiz um funilzinho, pra tá derramando, entendeu, cortei essa rebarba daqui assim, pra ficar mais fácil pra dobrar aqui, e arrebitei uma chapinha de aço aqui, furei aqui, furei ali, fica uma gambiarra, entendeu, pra onde eu for vou levar, fazer meu chumbi, coisa prática, fácil, cada um, cada um que usa sua criatividade, né, olha, só enche as três cavidades que eu quero, os três maiores, entendeu, o chefe é esperar um tempinho assim, pra ele ficar mais rígido, né, o chumbinho que não fica bom, não preencher direito, você joga ele de novo lá, ele derrete, aí depois o certo é você selecionar eles, pesar tudo na balança, né, selecionar, e um abraço, eu vou trocar a faca aqui, galera, eu tô esperando o álcool acabar aqui, mas eu vou trocar a faca enquanto isso, pra você ver como é que é fácil, que você vem aqui primeiro, solta, solta esse parafusinho preto, né, solta o pretinho, que é pra ele não comer a rosca do outro, na hora que você rosquear aqui, pra você desrosquear aqui, ele não comer a rosca desse outro aqui, ó, se você deixar, aquele apertado e for desrosquear aqui, aí come toda a rosca desse aqui, essa chavinha aqui não é, tá meio folgado, certo é a chave ideal, mas vamos lá, tem uma demonstração aqui, pra vocês verem que, tem gente que não tem paciência, né, eu, eu gosto de fazer essas coisas, vim pra cá pro sítio, que queberam na lagoa aqui, ó, tirou aqui galera, é só virar, ó, pro mesmo lado aqui, entendeu, rosquei aqui primeiro, por isso que é bom a luva, você não queima a mão, a conquilha tá meia quente, mas, não queima a mão da gente, aqui não é bicho de sete cabeças não, qualquer pessoa pode fazer, vem aqui e tira o outro aqui, é o guia, esse aqui é o destilho mais folgado, esse aqui é só pra, pra faca parar aqui no limite, que pra os buracos ficarem aprumados, sabe, o parafusinho daqui eu, eu tinha tirado lá em casa, mas eu vou usar outro aqui, tem um aqui, você põe ele aqui, que é pra dar coxa no parafuso, primeiro você olha aqui a faca, tá boa, se tiver muito apertada, você dá uma folgada, ele tem que soltar aqui, essa chavinha aqui, ela tá, muito folgada, aí você vem aqui, aperta aqui o parafuso, de baixo, dá uma olhada aqui, tá boa, o certo galera, é sempre pôr um grafite, aqui por baixo, onde ela vai correr a faca, e aí já era, agora vamos, fazer uns diabolo agora, ver se ainda tem fogo aqui, já tem, tem uma pré-aquecidinha aqui, esse aqui, esse aqui, como eu vou fazer de todos, preenche, espera ele endurecer um pouquinho, é coisa rápida, entendeu, tudo preenchidinho, fechou, fechou, preenchidinho, para você ver como é que está bem preenchido, ele praticamente solta, sozinho, fechou novamente, até batona, para mim, as pessoas falam assim, vale a pena comprar para mim, vale a pena comprar, para mim, no meu caso, falando, é uma opinião pessoal minha, eu se Deus quiser ir, eu vou estar indo para o interior, e para onde eu vou, o correio não vai lá, é roça, é sítio, no meio do mato, lá não tem correio, o correio mais perto, lá dá 50, 60 quilômetros, então, vou estar meio isolado, então isso aqui para mim, vai ser a mão na roda, entendeu, eu levo meus estânios, meus chumbo, e fabrico meus próprios chumbinhos lá, e fico de boa, tem lugar que frete também, sai muito caro, não compensa o cara, ter uma conquida dessa aqui, então, na minha opinião aqui, vale a pena, fogareira aqui, eu fiz com duas latas de leite, para mim, as pessoas falam assim, vale a pena comprar para mim, vale a pena comprar, para mim, no meu caso, falando, é uma opinião pessoal minha, eu se Deus quiser ir, eu vou estar indo para o interior, e para onde eu vou, o correio não vai lá, é roça, é sítio, no meio do mato, lá não tem correio, o correio mais perto, lá dá 50, 60 quilômetros, né, então, vou estar meio isolado, então, isso aqui para mim, vai ser a mão na roda, entendeu, eu levo meus estânios, meus chumbo, e, fabrico meus próprios chumbinhos lá, e fico de boa, tem lugar que frete também, sai muito caro, né, então, compensa o cara ter uma conquida dessa aqui, né, então, na minha opinião aqui, vale a pena, fogareira aqui, eu fiz com duas latas de leite, minhas, você vê aqui, eu levo para onde eu quiser, né, também, uma gambiarra aqui, cada um tem sua criatividade aí, rapaziada, eu vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande, espero que todo mundo fique com Deus, e até a próxima, fui!